Boa parte do dia da Caroline, ela passa em frente ao espelho. Se maquiar é uma das maiores paixões da garota. Lápis de olho, sombra, batons, tem muita coisa. Até os 12 anos de idade, se pintar com as amigas era uma grande diversão. Quando eu era mais novinha, tinha aquela coisa de estar na rodinha com as amiguinhas, uma maquiar a outra, eu até gostava. Mas o tempo passou, Caroline cresceu, e agora nem pensar em pedir a maquiagem dela emprestada. Até por questão de higiene, às vezes você pensa em ver uma pessoa saudável, mas você não sabe direito. Ela pode ter uma herpes ou uma conjuntivite, e que ainda não está manifestada, mas sei lá, eu não sou muito fã de emprestar, não. Muitas mulheres que passam por uma loja de cosméticos não conseguem resistir. E aí tem que dar uma parada para conferir as novidades. Elas gostam de testar os produtos antes de levá-los para casa, para ver se realmente vai cair bem. Só que por trás desse teste, existe um grande perigo para a pele, e que poucas dessas mulheres sabem. E como é que elas fazem? Elas querem abrir os produtos? É, para cada produto a gente tem que ter um mostruário separado. Riscos de contaminação quando se usa uma maquiagem coletiva são grandes. Principalmente a contaminação bacteriana por fungo e por vírus. Mas sempre existe aquela amiga que insiste. Caroline não empresta a si mesmo. Talvez se fosse uma sombra que você passe com um pincel que depois você possa lavar, está tudo bem. Mas batom, rímel, fica mais complicado. Se não tiver jeito, se a pessoa insistir e pedir emprestando, o que você faz? Ah, eu dou para ela. Uma dica que eu acho que é muito importante é que a pessoa não empreste a maquiagem e tenha também um cuidado muito grande com a sua própria maquiagem. É sempre importante conferir prazo de validade, para ver se está certinho. E se maquiar sempre com a pele limpa, para evitar. Por exemplo, você pega a buchinha de um pó, passa na pele. Se a pele estiver suja, você vai levar essa buchinha suja até a sua maquiagem. Então, a gente contamina mais aquilo ali. Se a pele estiver suja, você vai levar essa buchinha suja até a sua maquiagem.